Olá, eu sou Marta Branca, atual campeã nacional de BTT e de Ciclocross 23. Venho hoje deixar-vos uma mensagem de força pela situação difícil que passamos e algumas recomendações, como a principal, que é ficar em casa, se possível, adaptar o nosso treino aos rolos, fazer um pequeno ginásio com aquilo que temos, é sempre possível e, acima de tudo, seguir as recomendações de DGS que estão disponíveis nos sites e não sermos influenciados por notícias que não contribuem para a nossa saúde mental nem para recolhermos a informação necessária e precisa. Por isso, força e vamos juntos combater este inimigo!